Nocentes, como vocês estão preparados para esse final de ano, as festas de fim de ano, ansiosos? Então, pensando justamente em finalizar o ano junto com vocês, resolvi fazer mais um vídeo de perguntas e respostas. Lembrando que quando eu abro a caixinha de perguntas, é lá no insta arroba projetoonocente, mas cê pode mandar por aqui, cê pode mandar lá no direct, ou a hora que você quiser, tá? Selecionei 20 perguntas, vai dar pra trocar uma boa ideia com vocês e se você quiser conferir os outros vídeos, os vídeos anteriores, dá uma olhadinha na playlist aqui do canal. Esse, se eu não me engano, é o décimo segundo vídeo dessa parte aí, de perguntas e respostas, então tem pergunta, tem resposta pra caramba. Bora começar? Bom, primeira pergunta em relação ao terror, você acha que tão faltando séries sobre o assunto? Depende, né? Eu não sei se tá faltando séries sobre o assunto de verdade, mas eu acho que aquele terror puro que a gente curte, que a gente ama, tem sido mais raro, mais difícil e até mais difícil, na verdade, de construir em séries. Eu tenho essa impressão. Eu acho que o terror hoje, ele tá muito diluído, né? Se unindo a inúmeros outros gêneros, isso é muito comum e na verdade, ele tem se apostado mais em horror do que terror, convenhamos. Eu acho que talvez esteja faltando uma série em que o terror seja o fim, a finalidade, não meio pra alguma coisa, iguais as séries do Mike Flanagan. Por isso dá essa impressão, que tá faltando algo do gênero, tá? Bom, vamos lá pra segunda pergunta, qual a vantagem do pacote adobe, porque o capcut não precisa converter pro mp4? Realmente, mas só contextualizando, essa pergunta veio porque eu postei nos stories que, quando o arquivo não tá em mp4, o arquivo do filme ou da série, precisa converter pra poder usá-la no programa de edição, que é o adobe premiere do pacote adobe. E realmente, é muito chata essa parte, acaba travancando um pouquinho esse processo de edição, demora um pouco mais, mas eu acho que a vantagem do pacote adobe é a integração entre todos os programas do pacote. Dá pra editar no premiere, editar no photoshop, mandar pro premiere, fazer efeitos mais avançados no after effects, mexer no áudio, do audition, embora eu não saiba muito, eu acho que acaba sendo mais fácil pela familiaridade que eu tenho, fiz alguns cursos, mas te falar que as vezes eu uso o capcut. Uso, é muito fácil de usar pra legenda, eu adoro, ou então pra fazer alguns recortes de tirar o fundo. Então assim, acho que dá pra você ir integrando as coisas muito bem, capcut tá avançando pra caramba, eu acho que vale muito a pena você assinar o pro se tiver condições, mas enfim. Você tem alguma outra atividade além do canal? Em termos profissionais? Não. Sigo apenas com o canal. Quando surge uma outra edição de vídeo pra fora, faço, aceito, gosto, ou então quando surge algo na área de fazer posts no photoshop, qualquer coisa nesse sentido, eu também aceito fazer, mas o principal sempre é o canal. Num geralzão, meu dia dividido entre fazer as coisas pro canal e ir na academia. Beleza? Quais filmes marcaram a sua infância? Eu era muito viciado em estranho mundo de Jack, quem já viu os outros vídeos aqui sabe. Eu sou daquela época, fiz 32 recentemente, então eu sou da época da locadora, né? Você pega na sexta, devolvia na segunda, e era engraçado porque eu simplesmente pegava só estranho mundo de Jack, juro pra vocês. E é meio estranho dizer isso, mas quando eu era criança, eu acho que também vocês sabem, eu acabei vendo o exorcista porque minha mãe tava vendo na sala e eu acordei e fui lá ver. E foi um filme que me marcou muito, eu fiquei com muito medo daqueles flashes que aparece o rosto do pazuzu, eu apagava a luz e ficava com medo daquilo. Engraçado, né? Porque tipo assim, filmes disney, talvez cês estejam esperando isso, que eu fale algum da disney. Eu fui ver só muito depois da minha infância, eu não tinha muita vontade de ver quando era criança, vi na adolescência, gostei, amei, sigo vendo até hoje. Teve vida de inseto também, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Sério, era um cinema de rua que tinha aqui na cidade, que infelizmente fechou. Lembro muito bem desse dia, a pipoca, o filme, toda a vibe. Eu curtia demais esse filme, revi várias vezes, eu gosto da mensagem do filme, inclusive. E no geral, Toy Story me marcou muito na época. Eu lembro até hoje que eu tinha um cdzinho, acho que do segundo filme, que tinha um livrinho também, que ele falava e dava pra acompanhar no livrinho, eu ficava acompanhando, eu ouvia isso a tarde quando eu chegava na escola da escolinha, eu cheguei a ter uri, sabe? Até um dia eu perdi, não sei como, sempre quis ter de novo, curtia demais, mas enfim, vida que segue, né? O que você mais gosta de fazer por você no dia a dia? Bom, no geral, como eu disse, eu curto muito ir na academia, é um momento muito meu, sabe? Põe meu fonezinho de ouvido, põe minha musiquinha, vou lá, eu canso, me ajuda muito na ansiedade também e é bacana porque você vai vendo um ou outro resultado estético, então vai te dando o ânimo. Eu acho que é um bom modo de ir fazendo algo por mim, entendeu? E me ajuda bastante na rotina, determinar minha rotina, porque eu trampo aqui no meu quarto, aqui em casa, então ter esse momento de sair de casa, né? E lá fora dar essa aliviada. Tem alguns períodos que eu medito também, uma coisa que eu gosto muito da tensão plena e fazendo os exercícios de respiração, inspiração, inspiração, de escanear o próprio corpo, adoro. Eu vim escrevendo também umas páginas matinais, que era a proposta do livro caminho do artista, se eu não me engano, que era tipo assim, você acorda, você pega, começa a escrever um monte de páginas assim, de coisas que vem na sua cabeça, sabe? Só ir escrevendo, independente do tema, só pra tirar da cabeça e pôr no papel. Tava me ajudando muito, mas eu precisava acordar muito cedo pra fazer isso, porque era antes de qualquer coisa do dia, e isso me deixava com muito sono. Acabei parando, mas quero voltar. Na real, eu vinha também pra março, comecei a ler uns livros de autoconhecimento, que também me ajudaram bastante nesse ano, foram fundamentais. E além de tudo isso, obviamente eu faço terapia. Beleza? Marcio, você não gosta de jogos? Não lembro de menção a esse tema nos vídeos. Eu gosto de jogos, mas eu não tenho um repertório muito grande aqui pra falar com vocês. Eu curto joguinhos mais de boa, tipo The Sims, Sin City, Skyline, algo nessa vibe. Eu tava jogando Unpacking também, Stacklands, que eu curti muito. Quando eu era mais novo, eu jogava muito Super Mario no Super Nintendo, eu sou nintendista, jogava no 3DS também, Pokémon no 3DS, eu curtia demais. Mas daí eu fui ficando pra trás, não comprei os consoles novos, por causa de grana mesmo, não fui me atualizando, então fui deixando pra trás, ficando pra trás. E de PC, eu curto ver a gameplay de um ou de outro jogo, mas eu não tenho paciência pra jogar, porque eu sou muito estupincurto, então se eu perco, já fico puto, mas eu gostei muito de jogar Bastion, por exemplo, e é justamente nessa vibe que eu gosto. Qual série ou filme que você assistiu e que deu um BOOM na sua mente? Olha, de série, uma série que mexeu muito comigo na minha adolescência foi My Mad Fat Derry. Sério, acho que virou uma chavinha na minha cabeça completamente naquela época e até hoje, de como a gente se maltrata dia após dia. Como a gente vai falando pra gente, vai repetindo certas coisas pra nós mesmos que vai nos pondo em lugares que são pouco confortáveis, pouco seguros. E assim, um filme que talvez tenha me dado um BOOM, preciosa, talvez preciosa, mas eu acho que pode ter sido o birdie boy também, que é uma animação muito pesadona sobre quão destrutivos os sentimentos podem ser. No caso, o birdie boy lida com o luto através do vício e tudo muito pesado dentro do filme. É um filme excelente, mas eu acho que foi bem complicadinho de digerir isso quando eu vi pela primeira vez. Tá bom? Bom, existe algum filme, série ou livro que você ama e recomende sempre? Minha letra tá horrível, tá? Bom, de filme eu tenho uns queridinhos sim, mas eu diria assim, de cabeça, o duplo. O duplo, eu sou muito viciado na trilha sonora, na história também, então direto e reto eu tô recomendando ele, praticamente em todas as listas que eu faço, mas daria pra mencionar alguns, tipo o Scott Pilgrim, que eu amo, Coerência, cubo, amo cubo, do fundo do meu coração. Mas de certeza sim, com série, é leftovers. Eu acho que essa série tem uma construção de outro mundo. Quando eu vi pela primeira vez, cara, eu acho que eu nunca tinha ficado tão envolvido com uma série. Sério, assim, fiquei viciado e nenhuma outra série foi capaz de me dar esse impacto até hoje. Todo mistério, explicação, todas as questões levantadas, gosto muito. E livro, né? Você perguntou de livro. Com certeza é o fim da infância do Clark. Eu acho que foi um livro que me marcou demais e dali em diante foi marcando cada concepção a respeito de ficção científica que eu fui tendo durante a minha vida toda. Eu lembro até hoje que quando eu terminei de ler esse livro, eu tava no jardim daqui de casa, tava sentado assim, e eu terminei, eu fiquei olhando as plantas, sabe? Tipo, pensando em tudo e nada ao mesmo tempo, me marcou assim profundamente e eu não consigo esquecer esse livro de jeito nenhum. Um filme que conseguiu ser melhor ou equivalente ao livro? Bom, pessoal, né? Mas melhor eu diria que o poderoso chefão, com certeza, e Forrest Gump. Eu acho que os filmes conseguem capturar muito melhor a proposta da coisa toda e além de tudo eles são muito mais famosos do que os livros, né? Tem toda uma fama bem maior do que o próprio livro, o que facilita, digamos assim, muito essa concepção que eu tenho. Mais equivalente, eu diria 2001, Odisseia no espaço, já que foi meio que uma construção simultânea, né? Em conjunto, livro, filme, livro, filme, ao mesmo tempo. Então, são essas. Beleza? Vai na comic con? Gente, essa pergunta foi feita antes da comic con rolar. Desculpa, demora, inclusive, mas acabei não indo. Esse ano eu fiquei mega enrolado com o planejamento, grana também, então acabei não indo. Quero muito ir ano que vem, de verdade, mas vamos ver como as coisas vão ser, especialmente financeiras, né? Pelo que eu vi, inclusive, esse ano, tava lotadaço, né? Isso me dá um hum, né? Deve ter tido fila pra pegar a fila. Mas mesmo assim eu tenho muita, muita vontade de ir de novo. Eu já fui em dois anos, dois anos, mas eu preciso, assim, de um planejamento muito bom financeiro, porque tem a viagem, tem a hospedagem, tem o gasto lá mesmo, né? Com alimentação e tudo mais. Eu espero que ano que vem o valor do ingresso não seja tão salgado igual foi esse ano. Qual o melhor filme que assistiu recentemente? Recentemente. Eu arrisco dizer que pode ter sido monstro dos mais recentes, tá? Eu achei que fosse ser Napoleão ou The Killer, mas lê do engano, né? Decepção, não me pegaram muito não. Dos recentes, o criador também é muito bom, recomendo, beleza? Mas recentemente eu revi o Freak Orlando, que é um xodózinho pra mim desde sempre, muito antigão. Então assim, também vi o criador que eu gostei bastante, é recente, enfim, fica a dica aí, tá? Tá solteiro a décima segunda pergunta, a pergunta de sempre. Mas sim, eu tô solteiro, tá complicadíssimo desencalhar, mas tudo bem. Vida que segue, bora seguindo. Não desiste de postar sobre filmes e séries? Não! Não é uma pergunta, mas eu trouxe aqui, porque eu não vou desistir, gente, pelo amor de deus. Eu tô demorando um pouquinho aí pra postar, desculpe, inclusive, mas eu vou seguir postando sobre filmes, séries, livros e HQs. O canal é esse, sempre vai ser. É que eu mudei um pouco o modo de produção agora, eu fragmentei as coisas um pouco, e tá funcionando muito bem, mas isso acabou lenteando a publicação, entendeu? Mas tá indo, coisas que estavam mega paradas tão sendo produzidas, logo tudo vai entrando no eixo, aí acho que retorna num ritmo bacana ano que vem. Ah, inclusive eu tô curtindo bastante produzir conteúdo fragmentado, porque eu ficava muito tenso quando eu tinha que finalizar tudo num dia só, entendeu? Tinha essa pressão. E aí fazendo um pouquinho por vez me dá mais clareza, menos ansiedade, então tô tentando lidar com isso. Agora são duas perguntas que eu uni aqui, beleza? O que deseja pro ano que vem pro canal e quais seus planos pro inocente em 2024? Eu coloquei 2029, mas beleza. Eu desejo que ele cresça, obviamente, conto com vocês pra isso, mas eu desejo que eu consiga trazer pra cá tudo que eu planejo trazer. Eu desejo conseguir achar mais esse ritmo saudável pra mim, pros vídeos. Eu desejo conseguir trazer uns vídeos mais diferentes também que tão nos planos, expandir também o clube do canal. Eu acho que tem tudo pra ser um excelente ano pra mim, pra vocês, pra tudo, inclusive pra cultura pop. E eu acho que no geral, o plano de 2024 é expandir. Expandir tendo mais vídeos, alcançando mais gente, tendo mais presença digital, que eu fiquei bastante off esse ano. Tem algumas novidades bacanas que tão aí já sendo produzidas desde o meio do ano, que envolvem coisas que vão muito pra além do vídeo do youtube. E vocês, na verdade? O que vocês desejam pro ano que vem pro canal? Fala pra mim e vamos seguir aqui as perguntas. Você vai tirar férias? Marcio? Vou. Eu vou tirar agora a última semana de dezembro, a primeira de janeiro. Talvez um pouquinho mais, em janeiro, mas não tenho certeza. Pelo menos duas semaninhas pra ficar de boa, descansar, fazer o que eu preciso fazer nesse quarto e aí voltar com tudo ano que vem, pondo todos esses planos em ação. É engraçado porque ano passado eu finalizei o ano prometendo em vídeo aqui pra vocês mil coisas que eu não consegui cumprir, mas porque esse ano foi um turbilhão na minha cabeça, ansiedade e tudo mais, mas serviu pra eu me descobrir melhor. Então eu espero que ano que vem a coisa flua com mais tranquilidade. Então eu vou aproveitar as férias pra refletir sobre esse ano e programar tudo direitinho porque eu gosto de programar as coisas tintim por tintim. Bora pra mais uma dobradinha, tá? Vamos lá? Qual foi seu filme do ano até agora, mas qual o filme que mais te impactou esse ano? Acho que é bacana juntar aqui. Eu acho que dá pra dizer novamente que foi monstro, mas com uma menção honrosa, a escasca, que eu fiz vídeo recentemente, fiz aí, quero fazer análise de monstro também. Me impactaram bastante esses dois filmes, então acho que vou manter esses aqui pra vocês. Beleza? Qual a sua sexualidade? Gente, pode perguntar, não tenha medo. Eu achei uma boa pergunta porque na verdade eu acho que eu nunca falei isso abertamente sobre isso com vocês. Eu falo sempre que eu pertenço a comunidade LGBTQIA+, em alguns vídeos, mas acho que eu nunca falei sobre a minha sexualidade, mas enfim, eu sou gay. Beleza? Sussa pra mim, não tenho nenhum tipo de noia em falar isso pra vocês, tá bom? Qual a série de terror que você assistiu e mais curtiu, mesmo que não tenha sido finalizado, o que é muito comum. O que eu mais curti é possível que tenha sido Salem, mas também poderia ser as primeiras temporadas de American Horror Story que eu amava, eu amava aquilo, mas eu acho que Salem me causou um impacto muito forte porque soube representar as coisas muito bem, as bruxas e tudo mais, foi assim, incrível, uma coisa linda, recomendo muito pra quem não conhece. Mas tipo assim, eu gosto muito de várias outras, Channel Zero, Outcast, a primeira temporada de Exorcista, Hannibal, são séries que eu gosto demais, são meus xodózinhos que eu sempre tô batendo na tecla aqui, tá? Você pretende fazer mais resenhas de filme LGBTQIA+, claro gente, com certeza, pelo amor de deus. A verdade é que esse ano, resenha de qualquer tipo de filme ficou pra trás, mas ficou defasado, o passarinho tá piando, mas tá, desculpa aí, mas ano que vem, se tudo der certo, pretendo produzir mais vídeos e com certeza vão ter vários vídeos LGBTQIA+, sobre filmes LGBTQIA+, inclusive eu tô com uma lista pra fazer sobre esse tema, seria bacana, né? E a última pergunta, a fatídica, como foi sua retrospectiva da Spotify? Não acredito que vocês perguntaram isso, não me julga, com certeza é alguém que viu no meu perfil pessoal, na real eu travo em algumas músicas, tá? Vamos deixar isso claro, até o Spotify colocou naquele perfilzinho que eu sempre fico ouvindo as mesmas músicas, eu achei que inclusive as minhas mais ouvidas de 2023 seria as de 2022, mas o rolê é que eu ouço música no Spotify quando eu tô na academia, então são músicas dessa vibe, pra me dar aquele gás, e no começo do ano eu tava numa pegada de infesta, essas coisas, então eu tava ouvindo esse tipo de música, né? Funk, aí a Pabllo Vittar lançou aquele CD de remix, e aí eu fiquei ouvindo isso, e é isso, beleza? A gente finaliza esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, eu espero ver vocês nos próximos vídeos, no próximo ano, lembrando que até dia 23 a gente tá por aqui, pode mandar mensagem, e aí ano que vem a gente tem muitos mais vídeos programados, eu espero te ver nos próximos vídeos então, e até mais!